É a melhor ciranda do Brasil que tá chegando Sente só o swing Segura, fiadeiro São os verdadeiros pitius que estão chegando Solte o vento inteiro, solte o vento inteiro E os lugares chego, essa lenda chegou pra brincar Solte o vento inteiro, solte o vento inteiro E os lugares chego, essa lenda chegou pra brincar É a ciranda que sabe fazer diferente Vem, vem bailar ciranda Na palma da mão Guerreiros Guerreiros Chora, chora, chora meu cavalo Guerreiros Cristo é sal da terra, luz do mundo Mão da vida, amor profundo A videira, verdadeira Quem vive por ele é feliz a vida inteira Sou ciranda que sabe fazer diferente Eita, cada que é arretado É a melhor ciranda do Brasil que tá chegando É a melhor ciranda do Brasil que tá chegando Sente só o swing Vem bailar ciranda É dia de festa e alegria nessa cidade Tem passeada Tem carreata Seja lá como for Eu tô lá Eu vou lá De vermelho a azul e branco Pelas ruas da cidade Cirandeira No encontro dos amigos No chaparral Nação guerreira e se fiel Faz a maior festa Isso é guerreiro escura A emoção acelera o coração Isso é guerreiro escura A emoção acelera o coração Não importa como eu vou De que jeito eu vou Vou de carro ou a pé Caminhando eu vou Batendo na palma da mão Cantando bem forte, bem alto Sou guerreiro eu sou Batendo na palma da mão Cantando bem forte, bem alto Sou guerreiro eu sou O peixe tá na brasa A banha tá estalando no fogo Fazendo aquele barulho gostoso Sem falar do cheirinho Pitú, pitú Que se espalha no fogo Três da farinha Três do limão Bate na palma da mão Vem brincar de ciranda no pulmão Guerreiro escura, faz a festa acontecer Chega junto, vem pra cá, meu amor Vem brincar Empurra o carrinho do assado Vem brincar de ciranda no lado Vem sentir essa emoção Guerreiro escura, faz a festa acontecer Chega junto, vem pra cá, meu amor Vem brincar Empurra o carrinho do assado Vem brincar de ciranda no lado Vem sentir essa emoção É dia de festa e alegria Nessa cidade Tem passeada Tem carreada Seja lá como for Eu vou lá Eu vou lá De vermelho a turi branco Pelas ruas da cidade Cirandeira No encontro dos amigos No chaparral Nação guerreira e se fiel Faz a maior festa Isso é guerreiro escura A emoção acelera o coração Isso é guerreiro escura A emoção acelera o coração Não importa como eu vou De que jeito eu vou Vou de carro ou a pé Caminhando eu vou Batendo na palma da mão Cantando bem forte, bem alto Sou guerreiro eu sou Batendo na palma da mão Cantando bem forte, bem alto Sou guerreiro eu sou O peixe tá na brasa A banha tá instalando no fogo Fazendo aquele barulho gostoso Sem falar do cheirinho O peixe, o peixe, o peixe, o peixe Que se espalha no fogo Trás a folhinha Trás o limão Bate a palma na mão Vem brincar de ciranda no pulmão Guerreiro escura, faz a festa acontecer Chega junto, vem pra cá Meu amor Vem brincar Empurra o carrinho do assado Vem brincar de ciranda no lado Vem sentir essa emoção Guerreiro escura, faz a festa acontecer Chega junto, vem pra cá Meu amor Vem brincar Empurra o carrinho do assado Vem brincar de ciranda no lado Vem sentir essa emoção É a mais linda do Brasil que tá chegando Sente o clima Sente o clima Sente só o swing Vem brincar de ciranda no lado Vem bailar, meu cilandeiro Chora, meu cavaco Você sabe Quem acabou de chegar Foi a minha ciranda A mais linda desse lugar Eu te garanto Você vai se apaixonar Tudo aqui é magia É show No parque do Engar Gira, roda, gira Batendo nas mãos Eita, segura coração Com bailar envolvente Dança em cirandeiros Encantando o mundo inteiro Já fez meu coração pulsar Já fez meu cavaquinho chorar Agora eu vou desafiar Eu duvido que alguém fique parado Já fez meu coração pulsar Já fez meu cavaquinho chorar Agora eu vou desafiar Eu duvido que alguém fique parado Vermelho, azul e branco São as cores do meu manto Vermelho, azul e branco São as cores do meu manto Música Você sabe, quem acabou de chegar Foi a minha ciranda, a mais linda desse lugar Eu te garanto, você vai se apaixonar Tudo aqui é magia, é show no parque do Engar Tira a roda, gira, batendo nas mãos Eita, segura coração, com bailado envolvente Dança em cirandeiros, encantando o mundo inteiro Tira a roda, gira, batendo nas mãos Eita, segura coração, com bailado envolvente Dança em cirandeiros, encantando o mundo inteiro Já fez meu coração pulsar Já fez meu cavaquinho chorar Agora eu vou desafiar Eu duvido que alguém fique parado Já fez meu coração pulsar Já fez meu cavaquinho chorar Agora eu vou desafiar Eu duvido que alguém fique parado Eu, é a, eu, é a Ser guerreiro é ser feliz Vem com a gente se ir andar Eu, é a, eu, é a Vermelho, azul e branco são as cores do meu manto Eu, é a, eu, é a Ser guerreiro é ser feliz Vem com a gente se ir andar Vermelho, azul e branco são as cores do meu manto Vem com a gente se ira Vem com a gente Vem bailar, cirandeira dela Leveza, xingado, bailado, ternura, talinda bastou Vem aí, ela que é a mais bela cirandeira do lugar Vem bailar e cantar, vem seduzir É a guerreira que encanta o meu coração Vem chegando, fascinando Como é belo o teu ciranda Evolui transmitindo a sensação Que é brincar de ciranda com magia e emoção Vejam só quem chegou A mais bela do meu cordão Brinca e baila faceira Com alegria e paixão Vem pro parque cirandá Vem com as cores pra festar É a cirandeira de rara beleza Encantar com alegria Encantar com alegria Ternura, gingado, bailado e leveza Traz o brilho no olhar O prazer da paixão Mostra o teu gingado Faz puxar o coração Chega no parque do ingar Com o teu belo esplendor Dança, bela cirandeira Com todo o amor Cirandeira bela Mostra como se faz aqui nesse chão O brilho do teu olhar é por emoção Transfigura o teu bailado em raio de luz Ao mundo da ciranda que nos conduz Cirandeira bela Cirandeira bela Mostra como se faz aqui nesse chão O brilho do teu olhar é por emoção Transfigura o teu bailado em raio de luz Ao mundo da ciranda que nos conduz Vem aí, ela que é a mais bela cirandeira do lugar Vem bailar e cantar Vem seduzir É a guerreira quem canta o meu coração Vem chegando, fascinando Como é belo o teu ciranda Evolui transmitindo a sensação Que é brincar de ciranda com magia e emoção Vejam só quem chegou Vejam só quem chegou A mais bela do meu cordão Brinco e bailar parceira Com alegria Com alegria e paixão Vem pro parque ciranda Vem com as cores da festa Cirandeira É a cirandeira de rara beleza Encanta com alegria Ternura, gingado, bailado e leveza Traz o brilho do olhar O prazer da paixão Mostra teu xingado Faz pulsar o coração Chega no parque vingar Com teu belo esplendor Dança a bela cirandeira Com todo o amor Cirandeira bela Mostra como se faz aqui nesse chão O brilho do teu olhar é por emoção Transfigura o teu bailado Transfigura o teu bailado em raio de luz Ao mundo da ciranda que nos conduz Cirandeira bela Mostra como se faz aqui nesse chão O brilho do teu olhar é por emoção Transfigura o teu bailado em raio de luz Ao mundo da ciranda que nos conduz Pois Vem chegando a realeza da Guerreiros Mura Princesa Cirandeira Paula Araújo Vem bailar a Vossa Alteza Paulinha, Paulinha, Paulinha A raça muro em celebração Tocam os tambores sem parar É que os braços batendo nas mãos Cantando ela acabou de chegar Ela vem tão bela e majestosa Despertando desejo, magia e paixão É a nossa princesa e linda guerreira Que até pras contrárias é inspiração Ela vem tão bela e majestosa Despertando desejo, magia e paixão É a nossa princesa e linda guerreira Que até pras contrárias é inspiração Vem, pois esse é o teu reino princesa Os guerreiros dançam para te saudar Mostra com teu xingado, tua realeza E o sentimento mural dança Vem, pois esse é o teu reino princesa Os guerreiros dançam para te saudar Mostra com teu xingado, tua realeza E o sentimento mural dança Sensualidade se espalha no corpo Gigado, bailado sem igual Princesa da guerreira escura A melhor do festival Sensualidade se espalha no corpo Gigado, bailado sem igual Princesa da guerreira escura A melhor do festival Música 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 A raça mora em celebração Toca os tambores sem parar Erguei os braços batendo nas mãos Cantando ela acabou de chegar Ela vem tão bela e majestosa Despertando desejo, magia e paixão É a nossa princesa e linda guerreira Que até pras contrárias é inspiração Ela vem tão bela e majestosa Despertando desejo, magia e paixão É a nossa princesa e linda guerreira Que até pras contrárias é inspiração Vem, pois esse é o teu reino, princesa Os guerreiros dançam para te saudar Mostra com teu xingar Tua realeza E o sentimento mural dançar Vem, pois esse é o teu reino, princesa Os guerreiros dançam para te saudar Mostra com teu xingar Sua realeza E o sentimento mural dançar Sensualidade se espalha no corpo De gado bailado sem igual Princesa da guerreira esmura A melhor do festival Sensualidade se espalha no corpo De gado bailado sem igual Princesa da guerreira esmura A melhor do festival Solte o grito, eu Solte o grito, eu Porta cores do amor Nessa arena chegou pra brincar Solte o grito, eu Solte o grito, eu Porta cores do amor Nessa arena chegou pra brincar Porta cores igual a essa Ninguém tem Vem, vem bailar Sabrina Salles Sabrina Sabrina Ela chegou nessa arena Ardendo de emoção Rufem os tambores da ciranda do povão É guerreira cirandeira Seu bração vem exaltar Noite e dia faz a festa Vem aqui cirandear Nessa arena de sonhos Vem aqui pra nos mostrar Com seu bailar cirandeiro Vem aqui nesse lugar Nessa arena de sonhos Vem aqui pra nos mostrar 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 Com seu bailar cirandeiro Vem aqui nesse lugar Então vem, porta cores do amor Mostra seu esplendor Com garra e fervor Com amor e alegria Mostra toda a magia Que há no seu pavilhão De vermelho azul e branco Vai colorir seu coração É guerreira cirandeira Tá ciranda do povão Com seu cordão campeão Nunca perde a sua fé Essa é a nossa porta cores Bailando na ponta do pé De vermelho azul e branco Vai colorir seu coração É guerreira cirandeira Tá ciranda do povão Com seu cordão campeão Nunca perde a sua fé Essa é a nossa porta-cores, bailando na ponta do pé Ela chegou nessa arena ardendo de emoção O feio estampouro está ciranda do povão É guerreira cirandeira, seu braço vem exaltar Noite e dia faz a festa, vem aqui cirandear Nessa arena de sonhos Vem aqui pra nos mostrar Com seu bailar cirandeiro Vem aqui nesse lugar Nessa arena de sonhos Vem aqui pra nos mostrar Com seu bailar cirandeiro Vem aqui nesse lugar Então vem, porta-cores do amor Mostra seu esplendor com garra e fervor Com amor e alegria Mostra toda a magia que há no seu pavilhão De vermelho, azul e branco vai colorir seu coração É guerreira cirandeira, tá ciranda do povão Com seu cordão campeão Nunca perde a sua fé Essa é a nossa porta-cores, bailando na ponta do pé Sabrina, sabrina Sabrina O sombra-cores do amor, azul e branco vai ser O que há no seu coração De vermelho A circista do amor A circista do amor E a minha foi A circista do amor A circista do amor A circista do amor A circista do amor Chegada a hora Jesus reuniu e aos discípulos instituiu Nova aliança, vinho e pão É o banquete do amor em comunhão Preparada a simples mesa, nos deixou o sacramento E a certeza de que é o caminho que leva ao pai O homem preparado por ele vai Mando graças aos céus, Jesus tomou o pão Repartido entre os céus, tomando a Deus em gratidão Dando graças novamente com cálice nas mãos Ponte de misericórdia e dos pecados da missão Tomai e comei Isto é o meu corpo oferecido em favor de vós Fazei isto em memória de mim Cristo é céu da terra, luz do mundo Pão da vida, amor profundo A videira verdadeira Quem vive por ele é feliz a vida inteira Cristo é céu da terra, luz do mundo Mão da vida, amor profundo Mão da vida, amor profundo A videira verdadeira Quem vive por ele é feliz a vida inteira Chegada a hora Jesus reuniu e aos discípulos instituiu nova aliança Vinho e pão É o banquete do amor em comunhão Preparada a simples mesa, nos deixou o sacramento E a certeza de que é o caminho Que leva ao pai, o homem preparado por ele vai Tanto versos aos céus, Jesus tomou o pão Repartido entre os céus, tomando a Deus em gratidão Dando graças novamente com cálice nas mãos Ponte de misericórdia e dos pecados da missão Tomai e beber Este é o meu sangue, o sangue da aliança Que é derramado por muitos para a remissão dos pecados Cristo é céu da terra, luz do mundo Pão da vida, amor profundo A videira verdadeira Quem vive por ele é feliz a vida inteira Cristo é sal da terra, luz do mundo Pão da vida, amor profundo A videira verdadeira Quem vive por ele é feliz a vida inteira Transformou a água em vinho Multiplicou os pães e os peixes Fez o cego enxergar O paralítico andar O morto ressuscitar E caminhou sobre as águas Com humildade e sabedoria O mestre realizou grandes feitos Por onde passou, levou paz e alegria Realizando maravilhas Diante de seus eleitos Realizando maravilhas Diante de seus eleitos Pregando o reino de Deus Por toda a galiléia Sua fama na região Logo se espalhou Grandes multidões os seguiam Também na judéia Sua doutrina Grande força ganhou Impressionando a todos Com seu poder Grandiosos milagres Na terra fez acontecer Toda autoridade a ele foi dada Com obediência Sua missão Foi executada A água em vinho Transformou Peixe e pão Multiplicou Uma tempestade Acalmou E sobre o mar Ele andou Lázaro vem para fora Fez o amigo Lázaro Ressuscitar O cego enxergou Leprosos curou Enfermos A todos sarou Fez o amigo Lázaro Ressuscitar O cego enxergou Leprosos curou Enfermos A todos sarou Nas maravilhas Desse nosso cirandar Compaixão divina Que nos faz perseverar Dádiva E beleza Da salvação Jesus vive Faz milagres Em nossos corações Nas maravilhas Desse nosso cirandar Compaixão divina Que nos faz perseverar Dádiva E beleza Da salvação Jesus vive, faz milagres Em nossos corações Com humildade e sabedoria O mestre realizou grandes feitos Por onde passou, levou paz e alegria Realizando maravilhas diante de seus eleitos Realizando maravilhas diante de seus eleitos Pregando o reino de Deus por toda a Galiléia Sua fama na região logo se espalhou Grandes multidões os seguiam Também na Judéia sua doutrina Grande força ganhou Impressionando a todos com seu poder Grandiosos milagres da terra fez acontecer Toda autoridade a ele foi dada Com obediência sua missão foi executada Água em vinho transformou Peixe e pão multiplicou Uma tempestade acalmou E sobre o mar ele andou Água em vinho transformou Peixe e pão multiplicou Uma tempestade acalmou E sobre o mar ele andou Lázaro vem para fora Fez o amigo Lázaro ressuscitar O cego enxergou Leprosos curou Enfermos a todos sarou Fez o amigo Lázaro ressuscitar O cego enxergou Leprosos curou Enfermos a todos sarou Nas maravilhas desse nosso cirandar Com paixão divina que nos faz perseverar Da ativa e beleza da salvação Jesus vive com as milagres Em nossos corações Nas maravilhas desse nosso cirandar Com paixão divina que nos faz perseverar Da ativa e beleza da salvação Jesus vive e faz milagres Em nossos corações Música 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 Repleto do Espírito São Após ser batizado Música 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 O tentador pereceu, riqueza, luxo e poder Mas Cristo rejeitou, não se rendeu A todas as provações venceu Superando a perdição Seguiu firme na missão Seduzido após ficar, sua própria obrigação Jesus resistiu, superou, mais uma tentação Não cedeu ao mal que lhe tentou Não se conflou, jamais se entregou Jamais se entregou Jejuando no deserto Em quarenta dias e quarenta noites Sacrificio de força e fé Um exemplo de vida e amor Superado pelo guerreiro Salvador Sou cirandeiro, discípulo do mestre guerreiro Que mesmo sem eu merecer Por mim coste morrer Por isso vou te exaltar Com minha cansa te agradecer Nessa arena vou se irandar Sou cirandeiro, discípulo do mestre guerreiro Que mesmo sem eu merecer Por mim coste morrer Por isso vou te exaltar Com minha cansa te agradecer Nessa arena vou se irandar O tentador pereceu Riqueza, luxo e poder Mas Cristo rejeitou Não se rendeu A todas as provações Venceu Superando a perdição Seguiu firme na missão Seduzindo a falsificação Sua própria obrigação Jesus resistiu, superou Mais uma tentação Não cedeu ao mal que libertou Não se trofou Jamais se entregou Jamais se entregou Jejuando no deserto Jejuando no deserto Por isso vou te exaltar Por isso vou te exaltar Com minha cansa te agradecer Nessa arena vou se irandar Sou cirandeiro, discípulo do mestre guerreiro Que mesmo sem eu merecer Que mesmo sem eu merecer Por mim for se irandar Por isso vou te exaltar Com minha cansa te agradecer Nessa arena vou se irandar Não se enlendem Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo Eu é quem preciso ser batizado por você, e você quer ser batizado por mim? Mas Jesus disse, Deixe que seja assim, é dessa maneira que cumpriremos a vontade de Deus. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer em forma de pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. E do céu veio uma voz que disse, deixe que seja assim. E do céu veio uma voz que disse, deixe que seja assim, é assim, é da minha voz. É chegada a justiça e a verdade Pelas águas do batismo para toda a humanidade Através de João, nas águas do Jordão Do céu apareceu, o Espírito Santo desceu E a doce proclamou Tu és meu Filho amado A Ti todo o meu agrado O compromisso está firmado Jesus Cristo, o Messias esperado Pelo fogo santo és a nova conversão Pelo Filho de Deus, a salvação Jesus Cristo, o Messias esperado Pelo fogo santo és a nova conversão Pelo Filho de Deus, a salvação Enquanto criança ganhou sabedoria Com a ajuda de José, aos cuidados de Maria Agora, homem de missão de vida e luz É o início do ofício de Jesus Jesus Cristo, o Salvador Hoje brinco de ciranda em seu louvor Iluminado, consagrado, o guerreiro do amor Nesse parque exaltado Jesus Cristo, o Messias esperado Pelo fogo santo és a nova conversão Pelo Filho de Deus, a salvação Este é o meu Filho amado Que me dá muita manhã É chegada a justiça e a verdade Pelas águas do batismo Para toda a humanidade Através de João, nas águas do Jordão Nas águas do Jordão, no céu apareceu O Espírito Santo desceu E a dor proclamou Tu és meu Filho amado A Ti todo o meu agrado O compromisso está firmado Jesus Cristo, o Messias esperado Pelo fogo santo és a nova conversão Pelo Filho de Deus, a salvação Jesus Cristo, o Messias esperado Pelo fogo santo és a nova conversão Pelo Filho de Deus, a salvação Enquanto criança ganhou sabedoria Com a ajuda de José Aos cuidados de Maria Agora, homem de missão de Viva e Luz É o início do ofício De Jesus Jesus Cristo, o Salvador Hoje brinco de ciranda Em seu louvor Iluminado, consagrado O guerreiro do amor Nesse parque exaltado Jesus Cristo, o Salvador Hoje brinco de ciranda Em seu louvor Iluminado, consagrado O guerreiro do amor Nesse parque exaltado Jesus Cristo, o Messias esperado Pelo fogo santo és a nova conversão Pelo Filho de Deus, a salvação Aos cuidados de Deus, a salvação A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Abertura A cobiça e a ambição Sangue jorrando no chão Ouviu-se um grito em rama Choro e grande lamento Herodes o rei mundano Por medo de perder o poder Ordenou a dizimação Sofrimento e dor Fez prevalecer Os pequenos padeceram As espadas transpassaram corações Desoladas as mães sofreram Vidas ceifadas Por ilusões Reim consumido pelo ouro Sem valor Espalhando o sopro da morte Orror Jogou no ar sangue sem pecado Inocentes tiveram o destino trajado Jogou no ar sangue sem pecado Inocentes tiveram o destino trajado Massacre Sangrento e cruel Os anjos da morte Rastros furiosos causaram sofrimento Os anjos da morte Os anjos da morte Os anjos da morte Tantos gritos de agonia E torcedos Ecoando pelos labirintos Do além Massacre, sangrento e cruel Rastros furiosos causaram sofrimento Tantos gritos de agonia E torcedos Recoando pelos labirintos Do além A cobiça e ambição Sangue jorrando no chão Ouviu-se um grito em Choro e grande lamento Herodes o rei mundano Por medo de perder o poder Ordenou a dizimação Sofrimento e dor fez prevalecer Os pequenos padeceram As espadas transpassaram corações Desoladas as mães sofreram Vidas sem fadas por ilusões Rei consumido pelo ouro Sem valor Sem valor Sem valor Espalhando o sopro da morte Horror Jogou no ar sangue sem pecado Inocentes tiveram o destino trajado Jogou no ar sangue sem pecado Jogou no ar sangue sem pecado Tantos gritos de agonia Tantos gritos de agonia E tormentos Os anjos da morte Recoando pelos labirintos Do além Massacre Sangrento e cruel Rastros furiosos causaram sofrimento Tantos gritos de agonia E tormentos Os anjos da morte Recoando pelos labirintos Do além